Muito obrigado, muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado do Orçamento. Sr. Secretário de Estado, vamos ver se consigo dizer tudo o que tenho para dizer sobre a execução do primeiro trimestre, mas não deixo de notar que fez aqui um exercício de desligamento da ficha, permita-me dizer assim, desligamento da realidade, absolutamente incompreensível, e se não fosse trágico, porque se não fosse a tragédia do que está a acontecer à vida dos portugueses, até parecia um bocadinho uma comédia, o que aqui fez há pouco, e que não valia a pena, porque até na maioria os lugares de sorriso eram inevitáveis, porque disse aqui coisas tão desligadas da realidade do país, e tão desligadas do resultado da sua política, que ninguém nesta sala conseguiu resistir a essa... não sei, talvez fosse ironia, e o problema fosse meu, que não fui capaz de compreender a sua ironia, quando disse, nomeadamente, que todos dizíamos que o orçamento era impossível de executar, mas que afinal agora está tudo a correr bem e estão a conseguir executar o orçamento. Talvez se tenha esquecido que na sétima avaliação do programa de ajustamento, os senhores fizeram uma revisão de um ponto percentual do déficit, para cima da meta do déficit, e ainda lhe acrescentaram meio ponto de medidas de austeridade adicionais, que esperemos, aliás, que não as venham a adotar em algum momento, porque só afundarão mais o país, mas que mesmo essas seriam necessárias para cumprir o tal limite de revista, ou seja, tudo conjugado, os senhores admitiram, desde logo, um desvio no vosso orçamento de 33%, portanto, no primeiro trimestre do ano, repare, admitiram um desvio de 33% do objetivo que tinham traçado no orçamento inicial. E o Sr. Secretário de Estado veio aqui dizer que está tudo a correr bem e perfeitamente a execução dentro dos carris. É por isso que lhe digo que ou era um tom de ironia que me escapou, ou então o seu desligamento da realidade foi grave, mas não tem o Governo o direito de se desligar da realidade desta forma, porque é da vida das pessoas que estamos a tratar, e as vossas políticas influenciam, infelizmente, de forma desgraçada, a vida das pessoas. E repare-se, não, porque é que é assim digo. Política de 2012, na qual ocupou uma boa parte do seu tempo, isso que só orçamental. Também disse, aliás, que tinham cumprido os limites todos, tinham sido para aí umas operações especiais que não vos tinham permitido cumprir o limite, é certo que um limite de revista é alta, mas isso também se esqueceu, mas pouco importa. Repare que a incoerência dessas suas referências e desse discurso aos 4,7 déficit que aqui falou, com toda a narrativa, desculpa, é mesmo a narrativa que os senhores construíram sobre a execução orçamental de 2009, e em particular de 2010, os senhores falam do déficit 10% em 2010, realmente é o que está no Eurostat, é a execução do Eurostat, é o que resulta do tal procedimento de déficit estivos. Na altura, não sei se se recorda, que antes das operações especiais assim tratadas pelo INE, o déficit de 2010 era 6,8, para os senhores, mas para o país, vamos dar agora por adquirido, é de cerca de 10% esse déficit, mas para 2012 não. Afinal, são operações especiais. Para a maioria, em 2010, era o déficit 10%, era a tal irresponsabilidade e a festa socialista. Para 2012, são operações especiais, Sr. Secretário de Estado. É por isso que lhe digo, vou até fazer um comentário por minha conta e risco, nem a maioria compreendeu aquilo que disse sobre o déficit de 2012, porque é de uma incoerência tão irreal, gritante, que ninguém conseguiu compreender que o Sr. viesse para aqui dizer cumprimos o limite, não fossem as operações especiais. Portanto, Sr. Secretário de Estado, os senhores tiveram um grande desvio em 2012, que eram os exemplos do resultado da vossa política de espiral recessiva. em 2012, os senhores tiveram 4.237 milhões de euros, repare, vou repetir, 4.237 milhões de euros de receita fiscal e contributiva, a menos do que tinham orçamentado. Isto tem tudo a ver, obviamente, com a recessão. Desvio nas contas de 2012. 490 milhões de desvio no subsídio de desemprego. Espiral recessiva. Outro sintoma da espiral recessiva de 2012, Sr. Secretário de Estado, que é bastante interessante e até merece a sua reflexão política, se assim entender, se quiser, depois ligar à realidade para fazer a avaliação daquilo que lhe estou a dizer. Em 2010, houve o tal déficit com as operações especiais, vamos utilizar a sua terminologia, e havia uma situação económica que era a de 2010. Ora bem, o efeito do saldo do déficit com as operações especiais sobre a dívida eram 7 pontos do PIB, do saldo primário. Mas o PIB, como na altura foi positivo, o efeito sobre a dívida foi negativo, felizmente, e foi em 2.1 do PIB. Ou seja, o efeito da situação das contas públicas daquele ano, mais o efeito da situação económica, fez aumentar a dívida pública em 4.9 pontos do PIB. Sabe quanto é que o efeito do déficit de 2012, mais da situação económica, fez aumentar a dívida em 2012? 5.7 do PIB. Ou seja, o argumento do Governo de duplicar a dose de austeridade, 9 mil milhões de austeridade, para tentar reduzir o déficit estrutural a todo o custo, teve um tal impacto económico, provocou uma tal recessão, que foram piores os indicadores de sustentabilidade da dívida, dito de outro modo, aumentou muito mais a dívida por via da política orçamental, dos seus impactos na economia em 2012, do que em 2010. Isto são números do vosso DEO, do vosso momento de estratégia orçamental. Portanto, para que veja como uma política de austeridade, como a que escolheram de duplicar a dose de austeridade, teve afinal um impacto pior na sustentabilidade da dívida pública, do que esse tal ano das operações especiais, como os senhores agora lhe chamam, esse ano de 2010, esse ano da resposta à crise internacional, diria eu. Porque a dívida não é soma do déficit. É, exatamente. É que depois há um efeito económico das políticas de austeridade, que manifestamente os senhores não foram capazes de prever ou de agir sobre ele. Mas vamos continuar então para a execução de 2013. Desvios em 2013, também a espiral recesiva. É que os senhores tiveram um problema, os senhores chegaram ao orçamento para 2013, com o país à beira do precipício. E depois escolheram aumentar os impostos, e não tão pouco, e normalmente impostos, bom, e ainda acelerar para uma previsão de mais 4 mil milhões de euros de corte a seguir. Eu diria, à beira do precipício, carregaram o fundo no acelerador. E, portanto, efeito no primeiro trimestre de 2013, senhor secretário de Estado. A receita fiscal está a crescer metade do que os senhores inscreveram no orçamento de Estado. O subsídio de desemprego está a crescer três vezes mais do que estava previsto no orçamento de Estado. Portanto, outra vez a espiral recesiva a dar cabo das vossas contas do vosso orçamento, senhor secretário de Estado. Resultado do ponto de vista do déficit do primeiro trimestre. O déficit do primeiro trimestre, antes de receitas extraordinárias ou operações especiais, como o senhor lhe chama, triplicou. Mesmo desconsiderando o efeito dessas ditas operações especiais, o déficit do primeiro trimestre praticamente duplicou em relação ao mesmo período do ano passado, senhor secretário de Estado. Não pode dizer que está a correr bem. É que, recorda-se, o ano passado fechou o ano com um déficit muito acima dos 6%. E este ano vai com um déficit do primeiro trimestre em contas públicas que vai quase no dobro daquilo que foi o mesmo resultado do primeiro trimestre de 2012. Portanto, não, não está a correr bem porque a espiral recesiva continua a afundar o país. A vossa duplicação de austeridade continua a afundar o país, senhor secretário de Estado. Estratégia do Governo. Empurrar para debaixo do tapete vários elementos desse que só orçamental. E peço-lhe comentários concretos. Utilizar fundos comunitários para pagamento de despesas correntes, desde logo de empresas públicas, no final do ano passado, mas também a nível, por exemplo, do setor da educação, este ano. Os politécnicos ainda não receberam um do ou décimo transferência orçamental este ano. Os politécnicos receberam zero do orçamento de Estado até agora. Porque os senhores dizem que estão a tentar calcular uma forma de distribuir o corte adicional de despesa que fizeram no orçamento inicial. Os politécnicos receberam zero até agora, confirma ou não aquilo que lhe estou a dizer, do orçamento de Estado. Foi o que nos disseram os presidentes do CIS. Portanto, o senhor dirá, se assim não for, se não tem que nos dizer quanto é que foi transferido. Porque os politécnicos disseram-nos ontem que receberam até agora zero dessa verba que estava para receber do orçamento de Estado. E aumentaram os pagamentos em atraso, como nos disse há pouco. Apesar da utilização do PAEL para reduzir os pagamentos em atraso da administração local, já está a situação orçamental que nos encontramos, a subdotação das entidades, já está a resultar no aumento dos pagamentos em atraso no último mês. E as queixas são cotidianas de atrasos, nomeadamente, ao nível de reembolso de IVA. Bem sei que os senhores inscrevem aqui um aumento de reembolso em relação ao mesmo trimestre do ano passado, mas o que nós sabemos é que as empresas dizem todas que estão com atraso no reembolso de IVA. Finalmente, a receita para toda a situação em que nos encontramos é, estando nós a cair no precipício, havendo eventualmente uma mochila com um paraquedas disponível, que seria travar as medidas adicionais de austeridade, os senhores escolheram o contrário, foi rasgar o paraquedas. E então 6 mil milhões de austeridade, 4 mil milhões não chegavam, o Governo rasga o paraquedas, afunda a queda no precipício porque passa para 6 mil milhões de euros as medidas de austeridade. É assim que os senhores querem executar o Orçamento de 2013? É assim que os senhores querem parar a maior recessão de sempre em Portugal? É assim que os senhores querem travar o maior desemprego de sempre em Portugal, Sr. Cidade do Estado? A execução do primeiro trimestre não aponta nada nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.